Música Olha, a Pinacoteca Benedito Caliço está lotada! Nós estamos aqui no terraço da Pinacoteca, eu e a Clarice Esteves, que é presidente da Associação Ecoterapia, calor humano lá dentro, né? Que bom! Muito bom, você vê que todo mundo tem o prazer de vir prestigiar o Wagner, que é um ser iluminado, que a gente hoje, esse ano, a gente apelidou do nosso anjinho, porque ele tem sido já o quarto ano que ele faz essa exposição e doa toda a renda para a ecoterapia. Fala um pouquinho aqui rapidamente da ecoterapia, hoje são duas unidades, São Vicente e ali ao lado da Santa Casa, né? Ao lado da Santa Casa, são 175 crianças em cada centro, atendidas anualmente, e subsidiadas pelas duas prefeituras que é importante, de São Vicente e de Santos. Além de alguns patrocínios individuais e colaboradores individuais também mensais. Quantos anos já são? A gente já tem há 13 anos, que começou em São Vicente, através do Rotary, no outro municipal. Exatamente. E eu lembro que o Lu Perso, na época, né? Me apresentou a Dani e pediu que eu fizesse uma matéria. Aliás, ela falou que foi a primeira matéria feita, a gente sempre fala aqui com muito orgulho. Hoje, a Associação Ecoterapia é tudo isso, faz esse trabalho, atende essas 175 crianças, adolescentes mensalmente em cada unidade e trazendo todo esse resultado. Muito bacana mesmo. Parabéns pelo trabalho. E com o apoio de vocês. Obrigada. Parabéns, parabéns. Ecoterapia. Wagner Bartir, parabéns por mais essa edição dos Quartres. Qual é a edição? Essa é a quarta, a terceira aqui na Piracoteca, a primeira foi na Blum, a Ana e São Vicente. Doando o seu trabalho, o seu talento aí para a Associação Ecoterapia. Isso é muito bacana, porque em quanto tempo você realizou esse trabalho? Aliás, quantas fotos tem aqui expostas? Então, tem 53 fotos, 53 pessoas. A gente faz uma porção de fotos, a Vitória pode falar isso, a gente faz mais de 100 fotos cada uma e escolhe uma. Eu não gosto muito, não é uma crítica, mas eu não gosto muito de mudar a foto em Photoshop, então elas vão por seleção. Então, às vezes tem alguma coisinha errada numa, numa outra, chega uma hora e tem uma foto certa. Wagner, viemos aqui te homenagear pelo trabalho, eu também vim agradecer o convite que você fez à minha filha, num momento bacana. Ela ficou muito feliz com a foto, eu também fiquei feliz, toda a família. Enfim, e todas essas pessoas que estão aqui hoje, que participaram aqui direto ou indiretamente, estão todas felizes. E isso é legal, levar alegria para as pessoas. Obrigado, obrigado a você por ter vindo aqui de novo, novamente, né? E você sabe bem como é a satisfação que a gente tem que fazer alguma coisa. Em prol de... Ah, em prol de... é... um pouquinho que faça, né? Exatamente. Já é alguma coisinha aí que, sei lá, né? É muito! É, não é? Paulo, obrigado. Wagner, parabéns, parabéns. Luiz Gonzaga Alca de Santana, vocês sabem, colabora com várias causas. Eu nem estou apresentando aqui o colunista, o comportamentalista, que todos já conhecem, mas o outro lado que as pessoas não conhecem, a causa, todo mundo ouve falar, mas ele ajuda muita gente, dá boas ideias também, isso já é uma grande ajuda. E aqui, sei que você também teve uma parcela de contribuição muito grande, aliás, é um trabalho que já existia em outra época, né, com outros profissionais, de repente, isso foi reativado e você foi um grande incentivador. É, nós fizemos dois anos, há mais de 20 anos, 80 e 81, quem organizou, quem teve a ideia foi Oriete Tavolaro, que era então colunista social da tribuna. O Rubinho fez a produção, o Mingo fotografou e eu entrei como promotor, como diretor cultural do Clube 15 na Ept. Aí, depois, passaram-se muitos anos, o Wagner começou a fotografar, se entusiasmou por fotografia, principalmente por portré, e aí eu tive a ideia da gente fazer homenageando o Mingo. Então, a primeira, há quatro anos, quando a gente retomou o projeto, ele fez as fotos antigas e pegava a mãe, a neta, a filha, o filho. Então, a gente fez uma Domingo e uma dele, foi lá no Espaço Blum. Aí, depois, a gente começou a fazer só as dele, porque aí já tinha feito as Domingo, e já há três anos, e sempre em prol da Associação Ecoterapia. E ele doa, ele nem gosta que eu fale, mas ele doa um esforço enorme, porque ele fotografa três, quatro meses, e de cada pessoa ele tira umas 150 fotos. Então, para selecionar, é um trabalho insano, que realmente ele faz, ele dá para a associação, ele gosta, e daí dá muito certo, as pessoas ficam contentes. Uma coisa que eu acho legal, é que as pessoas se veem, se gostam, ficam satisfeitas, quem é lembrado. Luiz, nós mostramos aqui a Festa da Causa, que foi um sucesso, muito bonita. Nós não falamos de público aqui, a renda, acho que é uma oportunidade para nós falarmos também, que é uma renda significativa. Olha, eu sei que você também não gosta que faça isso, mas eu queria sempre te agradecer a ajuda, o programa ficou lindo, eu mandei para São Paulo, para os patrocinadores, o pessoal de São Paulo todo assistiu lá, com modéstia à parte, de ambas as partes, minha e sua, que nunca viram uma festa nem em São Paulo naquele padrão, e uma cobertura tão bonita e tão bem feita como a que você fez, enfocando o que era importante, sem badalação. Isso as pessoas falaram em São Paulo. Agora, a renda foi muito boa, nós tivemos uma renda de 122, primeiro a gente achava que era 119, ainda tivemos uma doação, tivemos uma renda de 122.840 reais. Essa renda, claro, inteiramente para a causa, e ela vai ser destinada às cestas básicas, que nós damos a 275 famílias, neste mês foram esse número, ele altera o número, para famílias de portadores HIV. E ao lado disso, a gente dá suplemento de remédio, óculos, agora tem um lugar onde eles estão, estão precisando de cabeiras, de pratos, então a gente supre praticamente tudo. Agora, a gente tem o compromisso de suprir o portador do HIV, e temos feito até com São Vicente, Guarujá, pessoas que por uma série de razões não conseguem, na sua cidade também vem e a gente ajuda. Olha quem está ao meu lado, Rubinho Gonçalves de Souza, parabéns. Esse aqui é conhecido internacionalmente, aliás, sabe quem fala muito de você, que mora em Nova Iorque, Bielo, nosso amigo. Lógico, é meu querido. Queridíssimo, fala muito bem de você, um grande amigo que ele tem aqui no Brasil é o Rubinho Gonçalves. Verdade, ele é muito querido mesmo. E ele também é muito querido, Rubinho, porque faz um trabalho bacana, doa seu tempo também, né? E você que reativou tudo isso? É, eu adoro, é um trabalho que pra mim é um pé nas costas, né? E o resultado do trabalho ficou lindo, né, Rubinho? Eu adorei, mas é o talento do VAR. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma